Fala aí galera, beleza? CaduGamera, né? Bom galera, é o seguinte, eu vim trazer um teste pra vocês de Assassin's Creed 3, rodando na Intel HD gráficos, justamente com o coração que tá na descrição do vídeo aí pra quem tiver alguma dúvida. E vamos lá galera, um jogo aí que vocês pediram bastante pra trazer um teste antes de vocês baixar, né? O jogo tá gratuito aí nesse mês de dezembro de 2016, na Uplay, né? Você pode ir lá, entrar na conta lá e resgatar o jogo. Eu postei na minha fanpage também pra quem não sabe, né? Bora lá, braçã. Galera, eu vou começar na resolução 720p, né? Resolução de qualidade com tudo no mínimo que o jogo propõe, né? Que o mínimo do jogo é normal. E eu não vi ainda como é que ficou jogando. Eu vou ver junto com vocês agora, ver como que vai ficar. Lembrando que eu acho que esse jogo aqui é mais pesado que o Assassin's Creed 4, cara. Não sei porquê, mas eu acho ele muito mais pesado. Tá aí, galera, ó. Lembrando, galera, que o MSFT Bunny tá consumindo muito FPS nesse jogo. Mas muito mesmo, cara. Olha isso, você sente um lag brabo, ó. É, vou jogar um pouquinho em 720p, mas vou diminuir a resolução até ficar numa taxa de frames aceitável, viu, galera? O que que eu vou fazer, galera? Eu vou cortar um pequeno corte só pra me jogar sem gravar, pra me ver como é que vai ficar. Depois eu volto a gravar e falo pra vocês como é que ficou sem gravar. E eu mostro as configurações de novo, beleza? Até daqui a pouco. Bom, galera, voltei aqui, é o seguinte, galera. O jogo, ele melhorou em cerca de 2 frames, não teve muita diferença, mas em alguns momentos deu 30, mas depende do jeito que eu mexi a câmera, tá igual tá aqui, galera. Não teve mudança nenhuma. Praticamente, comecei a FFT Bunny, viu, ficou muito legal assim. Tinha uns caras aqui, mano. Praticamente, comecei uma briga com os malucos subindo o telhado aqui. Tinha um monte de guardinha, cara. Onde que vai ter guardinha? Que buçanha que é essa? Ai, morri. Vamos correr, vamos correr pelos telhados pra vocês virem vendo em FPS, galera. Eu vou estar mudando a resolução pra ver se a gente vamos ganhar uns FPS. Se eu só coiso os guardinhas aqui. Aí eu vou mudar a resolução pra ver como é que vai ficar, beleza? Deixa eu mostrar aqui, o gráfico tá a mesma coisa, não mudei, né? Tá aqui, a gente já vai diminuir a resolução agora. Tá aí, tudo normal, viu, como eu tinha feito o teste. Vou dar um pequeno corte pra poder diminuir a resolução e já volto aí. Bom, galera, é o seguinte, o único jeito que ficou bom, galera, é que manteve na casa os 35 frames foi em 800x600. Eu nem sei como é que tá gravando agora aí, porque a tela tá bem pequenininha no meio. Ficou meio que ruim pra gravar em 800x600. Mas eu tô aí mostrando pra vocês, a configuração tá mesmo, eu também não mudei, viu, e não sei como é que tá gravando essa parte aqui. Se tiver meio fora do padrão, vocês não ligam, é mais pra mostrar os FPS pra vocês mesmo, viu? O gráfico tá a mesma coisa e a resolução que ficou boa foi a mínima possível, com 800x600 e com a qualidade gráfica com tudo no mínimo, viu? Lembrando que isso aqui serve como teste base pra também, pra 5500. Isso aqui vocês tiram a base e vão rodar mais ou menos a mesma coisa de FPS que vai rodar na 5500. Entendeu, galera? Não há necessidade aí, eu tenho que colocar, baixar o jogo no notebook só pra trazer a diferença que seria praticamente a mesma coisa. Isso vai rodar também 800x600, pra manter uma taxa de frames gostosa, pra vocês jogarem sem nenhum lag. Agora não tá nenhum lag, nem gravando nada, ó. Agora tá liso mesmo, mas não sei como é que tá gravando, porque a tela tá bem pequenininha, bem pequenininha no meio, e aí em volta ficou uma borda preta. Então, se eu tiver assim, do jeito que eu tô olhando aqui, vocês não reparam, viu? É mais pra vocês ver o FPS mesmo aí e ver que ficou muito bom desse jeito aqui, viu, galera? Ficou uma taxa de frames muito gostosa, não tem sensação de lag, nada, e tá rodando muito liso mesmo, beleza? Bom, galera, foi por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, curtido, não esqueça de avaliar e comentar, que seu comentário é muito importante, como sempre. E se gostaram, trabalha aí e se inscreva no canal, beleza? Agradeço aí, valeu, até mais, até o próximo vídeo aí, e... Fui!